Masha e o Urso Um incrível conto de fadas 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 Um amor é livre como um passarinho Não pode ser preso E agora você, bonequinha, vai se apaixonar por mim? Não, ela é meu amor E eu sou o amor dela Você será minha ou não será de ninguém Precisamos tornar a história mais dramática Nosso amor será eterno Será para sempre Para quebrar o ventiço precisamos nos beijar E ele voltará para mim É melhor eu ir mostrar minha peça para o urso Ele sabe que eu sou a melhor artista do mundo Oh! Eu sou a melhor artista do mundo Eu sou a melhor artista do mundo Onde as o conhecimento Onde as o conhecimento Eu sou a melhor artista do mundo Uh! Ótimo! Você quer ver a estreia da minha peça? É mesmo. Não é como se fosse um jogo de futebol na TV. O amor é lindo como um passarinho Não pode ser preso, não, não, não Não, ele é meu amor e eu sou a morteira Você será minha ou não será de ninguém? Não, urso, espere! Você ainda não viu a melhor parte A parte mais interessante É incrível! Uma ótima mensagem Subtexto e contexto E mais uma coisa O poder transformador da arte Uhul! Agora nós vamos assistir É como nos meus contos de fada E melhor ainda Então agora Para fazê-la voltar A forma original Você precisa É, você sabe Você tem que beijá-los Todos eles Você precisa Precisa, 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 precisa Que tipo de beijo foi esse? Mostra mais sentimento Compaixão Mostra mais sentimentos Mais fogo e desejo Uhul, 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 uhul Uhul! É como um milagre! E agora? Por que minha culpa? Eu só falei pra fazer que nem na história! Olhem! Assista a minha peça! Então é assim que funciona o poder transformador da arte! Aulas de Direção 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 e o Nej Sono sempre Não, isso é só uma sucata E vocês precisam de um carro-vã Um carro e uma vã unidos Ok, então Vocês vão dormir Eu vou ter uma solução até de manhã Estrutura do carro Carro modelo A01 Legal Ei, turminhocos, levantem E vamos ao trabalho O que? Isso é um carro-vã? Ok, então O mais importante é seguirmos as instruções Vocês sabem ler? Ok, comecem a trabalhar Faz segurança primeiro Prestem atenção Prestem atenção para as palavras O que é isso? Vocês não sabem ler? Olhem o que está escrito aqui E olhem o que vocês estão fazendo Não, isso é um carro-vã Isso é bom E aí? Vamos lá. Vamos lá. E esse daqui, esse daqui é pra isso. Esses dali são os primeiros clientes de vocês. Ok. Não se esqueçam. Sempre sorriam. Agora é só seguirem as instruções. Será que é verdade? Eles não sabem ler? Então é verdade. Eles não sabem ler. Quem queria que reprovaram na escola? Eles não estudaram. Vou alcançar vocês. E vou fazer vocês aprenderem um alfabeto. Não fica bravo. É que eles não sabem as letras do alfabeto. Ei! Dorminhocos, levantem. E vamos estudar. A M P U O quarteto mais um Bravo, bravo, bravo! Genial! Olá! Que prazer te conhecer. Muito obrigada por seu filho maravilhoso. Como ele era quando criança. Ah! Ah! Mas que ursinho mais bonitinho. Ah! Ele tocava violino de verdade? Ah! Nossa! Você tocava isso também? Ah! Você era parte de um quarteto? Acho que não foi uma pergunta adequada. Acho que não foi uma pergunta adequada. Acho que não foi uma pergunta adequada. Vocês nunca se apresentaram? Ah! 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 E eu vou ser sua audiência maravilhosa! Sua audiência maravilhosa está pedindo para tocarem como um quarteto! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Você precisa mudar seu estilo um pouquinho e você vai tocar mais bonitinho! A CIDADE NO BRASIL Ah! Vocês têm que voltar às suas raízes e buscar aquele dom do fundo da alma! A CIDADE NO BRASIL Vamos começar tudo de novo! É só seguir! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? A sua mamãe trabalhou duro para cozinhar essa comida para você. E você não quer? O que você quer, então? Ok. Sim. Vamos virar. Masqueteiros! Urso! Podemos fazer isso! Uhul! Ele disse sim! Vamos virar masqueteiros agora mesmo! Uhul! Bota-se um chapéu com perna de ladinho Somos bons quenteiros e estamos a caminho Outros inimigos vamos assustar E voltando até o fim Custa o que apostar Quem lhe ajuda a pesquisar É só aparecer Os problemas vão acabar A batalha venceu Osso! Olhe! Nos viram masqueteiros! Osso! Nós vamos entregar isso tudo agora mesmo Masqueteiros! Vamos lá! Ei! Vamos, vamos! Vamos rápido! Pessoal, sigam-me! E por que você acha que você é o líder? Primeiro porque eu sou a mais potente E segundo porque eu sou da apanhão Entendeu? Quem? Quem que é esse? Eu sou o herói! E quem é você? E você quem é você? Oh! Esse é quem você acha que é? Bom, esse não é quem que você é, não é? Oh! E eu sou a melhor de todas! Você é a melhor sem ninguém! E quem que é você, hein? Eu sou a mais potente! Por favor, me fale! Eu deveria ser! Você nem sabe quem você é! Eu sou! Eu não sei mais falar quem eu sou! É quem você é! Quem é você deveria ser! Olha pra gente! Quem é Tartagnan? O urso está esperando! E não concordamos sobre o nome! Você está certa! Nós somos os mosqueteiros! Onde estão os presentes? E onde nosso amigo foi? Deve estar lutando por todos nós! Vamos lá ajudar o nosso amigo! E aí, cavaleiros! Vocês viram um mosqueteiro por aqui? Vocês viram ele? O que aconteceu com ele? Sim, esse é o Tartagnan de verdade! Eu fiz dele um herói! E você achando que eu tinha feito tudo errado! Aham! Ei, senhor! Tira suas patas desse mosqueteiro! Todos os mosqueteiros podem acreditar! Vamos corajosos a qualquer lugar! Pois a nossa estrada está sempre pronta! A mesma feinou apenas um! Faz de conta! Juntos somos sempre fortes! Não tem perigo algum! Esse lema é nosso norte! Um por todas e todos por um! Ei, masqueteiros! Vamos lá! Primavera para o Urso E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 Agora vamos correr por lá. Veja o céu que tem no ar e a água linda do mar. E esta natureza. E esta natureza é do nosso Deus. A nossa terra é toda feita com amor. E a grande amizade é você e eu. E a grande amizade é você e eu. O hit da temporada. O hit da temporada. E aí, as tradicional, não é? E aí, tem a nossa mo email. Ah não, ele vai ficar triste de novo Eu sabia Você tá triste Também pudera Isso aqui tá velho Não, não é um instrumento legal E ele não anda muito bonito também Amigos doçura, gelé de framboesa Não, desse jeito ele não vai longe não Mas tudo bem, eu vou fazer tudo dar certo Bom, vamos começar Tinta Mel Oh, minha nossa Eu sou demais Oh, sua Veja só como se faz E aí Tchau, tchau. 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 Então, já sabia o que fazer. Tchau. 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 Chegarei a seis. Tchau. 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 Passe um pátio em cima, eu só lento Lá embaixo e lá em cima, por favor Será que esses todos os vão parar? Estou parejando, a palavra que eu quero Estou tentando tudo, mas não importa muito Você pode, por favor, sugerir uma cura Pois eu não aguento mais Passe um pátio em cima, eu só lento Lá embaixo e lá em cima, por favor Será que esses todos os vão parar? Ótimo! Agora você está com sono? Chega, urso! Pode respirar Oh! O que é isso? Oh, não. O que eu tenho? Feriado da colheita Feriado da colheita Eu também, eu também. Quero a alegria do feriado. Oba! Vamos ter uma festa. Oh, então, caro coelho. Todos devem se fantasiar. Oh, o que farei? Não tenho fantasia. Preciso de uma fantasia! Não. Não. Sim. Então quem? Quem me fantasiou de quê? Oh, só um milagre pode me salvar. Mágica! Preciso usar mágica. Uau! Sou a mais bela entre as patas. Cinderela Oh, sim. O que os outros estão fazendo? Oh, sim. O que os outros estão fazendo? Não, 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 não. Oi, pessoal. Qual é o problema? Hum, por isso estou aqui. Que bom é ser toda poderosa. Não, não é um problema. Já vou arrumar. Viu? Não é feriado sem mim. Bem, nem é perto da meia-noite. Então, é hora de fantasiá-lo. A lágrima que leva a raus. Vouaya. Tipos pra cá. Tipos pra cá. Tipos pra cá. Tchau, tchau. Ei, ora, por que não para? Tchau, tchau. Ok, a festa não foi boa. Mas olha que boa coleta temos aqui. Ups. Não, não deveria acreditar em milagres. Lala, Lala. É um telegrama, é um telegrama. É um telegrama. É um telegrama, é um telegrama, é um telegrama. É um telegrama. Olha, é pra você, urso. Do Brasil. Esse telegrama é do Brasil. Aqui diz, eu vou passar por aí em uma turnê mundial e ponto. Eu escrevo isso esperando que possamos nos ver com carinho. Sou Rosita. Aqui diz, sua Rosita. Quem é ela, urso? Atenção, atenção. O trem chega em cinco minutos. É um telegrama, é um telegrama. Estrelas a brilhar no céu azul anil e toda mata cheia de macacos mil. Os pássaros no céu, incrível do Brasil. Tão bela até, incrivelmente, sempre assim. E ao anoitecer, o violão tocar. Um belo som é sobre o vidro e quer pular. Muitas pessoas cantam sempre a festejar. No carnaval, você é alegrão. É bom curtir um dia sobre o sol lá. Vida feliz, sempre na Amazônia. Vamos cantar naná, vamos dançar, pular. Mexer o pé dançar até o sorraia. Macacos ainda para a gente lindo, bom dia. E alegria nos encontra em toda parte. Pois as pessoas sempre dançam em passeio. Você vai gostar aqui o carnaval nunca tem fim. Aonde quer que vai, se joga futebol. É sempre festa no Maracanã. E a torcida canta, muito orgulhosa. E o Brasil é um país que eu amo sim. Outros não são aqui, outros não tão por lá. E quem não dá se deve tá passando mal. Sempre estão sorrindo, balando e curtindo. Na semana da festa é carnaval. O sol esquenta, mais de Copacabana. Felizes pulam macacos pela mata. A diversão garantida, solta sempre no ato. E o verão chegou para ficar. O café daqui é sempre uma delícia. E a felicidade está sempre por aí. Pois o chuchão é sempre dançam em passeio. Você vai gostar aqui o carnaval nunca tem fim. Pois o chuchão é sempre dançam em passeio. Você vai gostar aqui o carnaval nunca tem fim. Não, não, não. Atenção, passageiros, atenção. O trem vai partir em cinco minutos. Atenção, passageiros, atenção. Viva! O carnaval está de volta! Deixa eu ver... Onde estão escondidos os desenhos animados? Hum... Eu acho que eu vou começar uma investigação. Um e dois e três e quatro Vou desenhar procurado Microfone apertar Macho e urso, vamos lá! E o socorro é muito fácil! E agora, você pensa!